O MUDO NÃO VEM SONIC E AQUI NO ROBLOX ENTÃO BORA LÁ MAS ANTES DEIXA SEU LIKE SE INSCREVA NO CANAL ATIVA O SIN DINGLE ENTÃO É ESSO E TAMBÉM COMENTA AQUI EMBAIXO ENTÃO BORA LÁ TÔ COMEÇANDO AQUI OH ANDEI MUITO RÁPIDO MAS EU LOSSO QUE EU PRECISO EM ALGUM LUGAR EU PRECISO IR EM ALGUM LUGAR AQUI NÃO DÁ MAS EU TENHO CERTEZA QUE ASSIM OLHA RÁPIDO VAI RÁPIDO VAI VOCÊ CONSEGUE SONIC VOCÊ CONSEGUE SONIC AQUI VOU PARAR VOU PARAR AQUI DE NOVO Não tem algum jeito aqui. Vem aqui. Eu quase subi. Vai, eu tenho que conseguir, vamos conseguimos, aí o que eu fiz? Pega, pega, não dá para pegar. Consegui matar o bichinho. Onde fica aquele coisinha lá? Pega, sai. Pega, sai. Esse bichinho me matou. Consegui. Aqui é onde fica o final. Pega, sai. Pega, sai. Pega, sai. Pega, sai. Não dá, mas eu sei que vai ter que pôr aqui, ó. Pega, sai. Eita. Aqui. O final. Vai. É só pegar bolinha, Sonic. Eu quase consegui. É só pegar bolinha. Vai, você consegue subir aqui. Acho que tem que ir aqui, ó. Acho que tem que ir aqui, ó. Ah, eu quase consegui. Ah, eu quase consegui. Acho que eu vou e já sei. Tem algum jeito aqui fácil. Consegui. 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 Consegui passar a primeira base. Agora, bora ver a próxima. 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 Que lugar é esse? Ei! Sai daqui! Puxa o fome! Toma! Sai daqui! Sai daqui! Por que você tá aqui? Não! Não, não estou errando. Não. Errei. Não. Perdi. Consegui. Consegui. Não sei o que é. Eita. Não pega. Não pega. Não. Ele não para com essa bolinha. É uma bolinha muito forte. Corre. Não pega. Não pega. Não pega. Não pega. Não. Não. Não pega. Não pega. Não pega. Ele é bem melhor porque ele voa Ele é bem melhor 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 Eita, vou tecer aqui para ver se tem alguma coisa. Olha, o chá do manicômio corre um monte, olha, o que eu faço aqui, nada, o que eu vou tecer, olha, o que eu vou tecer, olha, o que eu vou tecer, olha, o que eu vou tecer. Eita, deixa eu passar atenção. Você também pode voar Você também tem a habilidade Aí, consegui Ah, mano, tem que tomar cuidado com isso Tem que tomar cuidado com isso O que? O que eu fiz? Eu não entendi nada, né? Mas, espero que vocês tenham Espero que vocês gostem, né? Desse vídeo Foi legal, né? Foi bom? Comenta aí Aqui embaixo também Também se inscreve no canal Ative o sininho Também deixa o like Então é isso Tchau, tchau E também se inscreve no canal Aperta nesse botãozinho aí Vermelho E se inscreve